É a vez de Lara e de Maria. 1, 2, 3 e... Valendo! Oi, galerinha. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Marta Medeiros. Pra você que tá chegando aqui agora, ó, já se inscreve. Pra não perder nenhuma novidade, tá bom? Tô trazendo sempre aqui brincadeiras, muitas coisas legais com as crianças. Eu vou tá ensinando hoje como vocês fazerem essa lagartinha aqui, ó. Testando brincadeiras lá do Pinterest. Você vai precisar apenas de papel, tesoura e um canudinho assim, ó. Então eu vou tá mostrando aqui rapidinho como é que fazemos ela. E em seguida, as crianças fazendo essa brincadeira na prática, tá bom? Pra fazer nossa lagartinha, você vai tá precisando de um pedacinho de papel assim, ó. Aí vamos dobrá-lo ao meio. De maneira que fique os dois lados do mesmo tamanho, assim. Tá vendo? Dividemos ao meio. E agora eu vou dobrar essa parte aqui duas vezes até encontrar com essa. E depois a mesma coisa desse lado. Dobrei. E agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. Os dois lados já estão dobrados, ó. Tá vendo? Agora eu venho e junto assim, ó. Junto um lado com o outro pra ficar assim. Agora a gente vem com a tesoura e corta de forma arredondada, tanto um lado quanto o outro. Pra ficar aquele formatozinho da lagartinha. Agora nós vamos abrir. Olha só, que fofinho. Aí, ó. Você pode fazer um olhinho. Pra ficar mais legal ainda. E no final, nossa lagartinha vai estar assim, ó. Fiz aqui uns olhinhos, a boquinha. Pra ficar mais interessante pra criançada. Agora você pega, só pegar o canudinho, assoprar. A criança vai assoprar e ela vai automaticamente indo pra frente, assim, ó. Agora eu vou deixar aí na prática as crianças brincando. pra você ver como é super divertido. É a vez de Lara e de Maria. Um, dois, três e... Valendo! Vai, Maria. Vai, Lara. Assopra atrás da lagartinha, né? Maria, 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 Maria. Vai, 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 Lara. Eita. Bora, tá ganhando, hein? Lala, morrer, larra, larra, larra. Lala, larra, larra. Vai, larra, 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 larra. Oi, cara. Ahahahah!